Comigo, ei, não despassa, já que você tá tão feliz Então eu dou festa, ei, vai no samba, ei, não passa Tô feliz, vem saber que você vai ver Aí é o piano, meu progresso é normal Todo mundo tem que se empolga Mas tem que saber quanto é não Tem que aprender, resolver Nunca se desesperar Esse exemplo eu vou seguir a cópia Se lendo a faltação E eu tenho um cenário de que vai por por Não deixe de agradecer Eu dei primeiro lugar O seu movimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Tá um grito, ei, solta um grito, ei, não despassa Já que você tá tão feliz Faz a festa, ei, solta um grito, ei, solta um grito, ei, não despassa Já que você tá tão feliz Obrigado.